o conselho, a reunião do conselho, mas ele está sendo a vítima em relação ao bombardeio para a rescisão do contrato de consultoria e a rescisão do contrato com o Fred Luiz para deixar de ser CEO, certo? Há uma pressão muito grande e, eventualmente, o Hernandes se aproveitou dessa pressão para fazer uma entrevista, soltou os dois primeiros trechos sobre essa entrevista. O Fred Luiz falou com exclusividade ao André Hernandes e Felipe Silva. O CEO disse que o Corinthians não é caloteiro. Precisamos de compreensão. O que aconteceu? O Cristiano Dresch disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Aí tem o Fred Luiz falando sobre esse tipo de exagero feito pelo presidente do Cuiabá. Não é que o clube seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele enxergou, exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. Esse momento adequado é a minha sensação que eu tive em relação à hora, ao dia da transparência. Eles fizeram um meio-dia da transparência. Aquilo ali ainda falta muita coisa a ser explicitada ao torcedor. Os passos seguintes da reestruturação do Corinthians não foram explicados naquele dia. É só você reassistir aquele dia de forma muito mais analítica, como ele foi apenas expositivo, mas nunca tratando do futuro de como eles vão resolver cada passo. Então, assim, quando ele fala momento adequado, exatamente no final de dezembro, quando a gente vai ter esse tipo de situação. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo? Vou lembrar outra coisa para vocês. O Fred Luz não tinha sido o CEO do Corinthians quando todas as contratações do primeiro semestre foram feitas. Ele chega no meio da temporada e, portanto, neste caso, não é responsável pelos contratos firmados anteriormente. E aí ele está tentando casar os vencimentos com a sua capacidade contributiva. Nós vamos precisar de compreensão, inclusive do Cristiano. Sei que foi tentado, mas isso não chegou a um bom termo, mas acredito que chegará. Eu falo para vocês, eles tentaram um acordo, o presidente se recusou e foi para a Câmara como fez com o Atlético. Por que é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida? O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está longe de ser um golpe. É uma renegociação. É porque exatamente é uma fala política. Aliás, por muito, falaram que a proximidade do Drescia com o André Sanches, isso aí para mim é uma especulação, porque não tenho uma comprovação nesse aspecto, eu acho ele muito falastrão, fala muito só do Corinthians, mas não fala do Atlético, porque não é um adversário direto. Mas falam, inclusive, que o Drescia tem essa ligação e por isso das declarações contra a atual diretoria. Ele se defende dizendo que falaria de todas as diretorias, só não fala dos outros times, mas tudo bem. É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento. A diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que, eventualmente, esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que faz o Corinthians ser inadimplente com os demais. Que é a questão, inclusive, das ações sucessivas. A curto prazo, todo mundo sabia que tinha muita dificuldade, principalmente por quê? Porque ninguém sabe, porque cargas d'água, o Corinthians, enrolava e conseguia enrolar os empresários, porque, assim, uma coisa é enrolar. Outra coisa é impedir algumas execuções, principalmente as prescritas. O que os empresários ganhavam em troca devia ser esclarecido. Por que eles não entravam com a ação? Eram por causa dos juros extremamente generosos, que nem no mercado convencional eles conseguiam, e iam conseguir na justiça. O que fez esses empresários simplesmente suspender execuções que estão sendo feitas no primeiro ano desse mandato? Não se sabe. Mas, de qualquer maneira, o Fred Luz está dando o seu depoimento. A entrevista vai ser aberta logo, logo, e aí a gente vai saber mais dos pontos de conflagração dos conflitos do Corinthians, o que ele quer manifestar, ou o que ele pode manifestar breve, breve. Bom, o Fred Luz, neste momento, está sendo alvo aí do Conselho Deliberativo. Hoje é o dia, hoje é o dia da pancada, hoje é o dia que os caras querem definir a queda, a orientação para a queda do Fred Luz. Augusto Melo não vai demitir, pelo menos é a última impressão que está dando, ele já falou sobre isso, não cai. Com ele não cairá. O profissionalismo virá. Aliás, já deveria estar em curso, que é o caso do Fred Luz e do Pedro Silveira, e agora do Cascone, o trio de ferro. Os bastidores da reunião do Conselho Deliberativo, no Timão, que deve pressionar o braço direito de Augusto Melo. Os membros do Conselho voltaram, estão se reunindo nesta noite, no Parque São Jorge, e o encontro terá como finalidade principal discutir o trabalho de Fred Luz no Clube Alvinegro. Representante da Álvares Marçal, empresa de consultoria contratada pelo Corinthians Fred, foi apresentado como CEO no início de julho. Teve a função apontada no site oficial, mas posteriormente apagada com a mudança de nomenclatura da função. Porém, na prática, Fred Luz possui poder e TICIO e os exerce no Corinthians. E é mediante a isso que os conselheiros corinthianos pretendem encaminhar alguns questionamentos ao profissional. Fred Luz deve comparecer no encontro da segunda-feira para prestar esclarecimentos necessários. No caso do Executivo, não ir ao encontro e as perguntas serão encaminhadas à diretoria administrativa do Corinthians para que as respostas sejam repassadas posteriormente. O conselho teme que Fred Luz inicie transformação do Corinthians em SAF. Eu tive que discutir com o sócio do Coringão. A direção do Corinthians nega com veemência a tais temas, como recuperação judicial e transformação do Clube SAF. Eu sou a favor das duas, só para constar. No entanto, muitos conselheiros temem que isso seja trabalhado pelas beiradas nos bastidores. E essa desconfiança passa pela presença da influência de Fred Luz no Timão. Ele não conseguiu fazer isso no Flamengo, né? Curioso. Através de Álvares Marçal, empresa na qual é sócio, Fred participou ativamente das transformações de equipes como Curitiba e Cruzeiro em sociedades anônimas do futebol. O curioso é que Cruzeiro, na Série B, naufragado em dívidas, absolutamente incapaz de receitas, sequestrado, furtado, roubado. Rapaz, tem vários verbos que eu posso colocar aqui, mas o Cruzeiro é um caso atípico do nosso futebol que deu certo, como o SAF, inclusive. Muitos vão dizer que não deu certo porque o Ronaldo vendeu. Pelo contrário, o Ronaldo fez, talvez, o melhor case de sucesso recente de uma SAF. Foi o Cruzeiro. Um cara que tinha menor capacidade financeira conseguiu tirar um clube da fila na Série B, reorganizou a massa falida, que era o Cruzeiro. Não caiu para D, não caiu para C, não começou do zero, organizou, transformou numa empresa enxuta e organizada e vendeu por um preço maior, recuperou investido, ficou com dinheiro a mais, foi superavitário, e ainda entregou para os caras com muito mais capacidade. Ou seja, foi um case de extremo sucesso. Não é só você colocar isso nas costas do Texel porque o Texel comprou o Botafogo, etc. O Texel está administrando também um Botafogo que não tinha as condições tão escabrosas que o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um crime o que fizeram com o Cruzeiro. E o Curitiba é um time pequeno do nosso futebol tradicional, mas pequeno, vamos lá. Nos dois casos, o principal motivador para isso foi saudar débitos com as instituições que tinham. Através do balanço financeiro apresentado pelo Corinthians sobre o primeiro semestre de 2024, a dívida do Corinthians é de 2,3, depois reajustada devido aos problemas da dívida fantasma. Como a recuperação judicial não possui grande aceitação externamente, o entendimento da direção corintiana até aqui sempre foi buscar outras alternativas. No entanto, essa discussão já gerou alguns embates de ideias até mesmo em tons mais acolorados. Outra questão que gera maior temor em boa parte do conselho deliberativo é o impacto da atuação de Fred Lewis no cotidiano do Corinthians. Quando contratado, o profissional foi comunicado que seguiria abaixo dos diretores do clube alvinegro. Na prática, o consultor com poderes de CEO é quem tem tido autonomia para editar as ditas estratégias em diversas áreas. Finalmente, né? Que isso, meu neném? Olha aí o que eu falo para vocês. Olha aí o que eu falo para vocês. O problema é que o profissional está trabalhando acima do político. O político queria mandar no profissional. Está invertido e eles não aguentam. Eu já estou falando isso há bom tempo, tá? Aquela casta. Realmente, uma coisa que eu não tinha lembrado, não tinha me atentado. O Fred Lewis teria que se submeter a um grupo de notáveis políticos para exercer a função, que seria praticamente o órgão fiscalizador de um ASAF. Pelo contrário, ele está por cima desse grupo, abaixo apenas do Augusto Melo. Então, de certa forma, está tendo ampla e tranquila autonomia. Graças a Deus, o Augusto Melo não está se metendo em nenhum tema relevante na parte estrutural. A proximidade com outras peças importantes da direção, como o diretor financeiro Pedro Silveira, que era o óbvio que deveria ser feito. Diretor jurídico Vinícius Cascone, que há pouco tempo atuava como secretário-geral do Timão, fez com que o Fred Lewis ganhasse espaço. Pedro e, sobretudo, Cascone possuem um grande papel de influência com o presidente Augusto Melo. E, no final, Augusto Melo banca Fred Lewis e compra a briga, até com os aliados. A pressão em cima de Fred Lewis é tão grande que até membros do Conselho Deliberativo eleitos como aliados de Augusto Melo estão contrariados com os poderes do Executivo no Corinthians. O presidente corintiano já foi aconselhado por pessoas próximas a interromper o contrato com Álvares e Marçal, mas bateu no peito e bancou a permanência da empresa e, por consequência, de Fred Lewis. Augusto tem Fred Lewis como braço direito no processo de profissionalização corintiana, que pretende deixar como legado. No entanto, o mandatário corintiano é alvo de pedido de impeachment assinado por 86 conselheiros e que vai avançar ao Conselho Deliberativo nos próximos dias. O presidente do órgão, Romeu Tumar Júnior, é quem vai comandar os próximos passos e está interessado nas argumentações de Fred Lewis aos conselheiros, uma vez que, vamos lembrar, né, o Romeu Tumar Júnior era contra a CEO do Corinthians, né? Vamos ser justos que o Romeu Tumar Júnior está interessado em uma pinóia. Ele simplesmente queria a queda do CEO. Aliás, ele não achava que precisava de CEO no Corinthians. Veja o que eu sempre venho falando e não é uma notícia, não é duas notícias, são várias notícias indicando o mesmo caminho. Augusto Melo se afastou da parte administrativa, largou na mão de Fred Lewis, Pedro Silveira, Cascone, afastou o Marcelo Mariano porque ele era seu mestre de obra. Se ele não manda, o Marcelo Mariano não tem mais nenhuma ingerência lá dentro do Corinthians. Por que ele não manda, meu amigo? Agora você me lascou. Quem tem são três cabeças. Eram quatro, mas o Pantaleão ali não concordava com essa linha dura desses três. Bom, de qualquer maneira, ficaram os três mandando na parte geral da administração, o Augusto Melo vai cuidar do futebol, acompanhar a time, fazer logística, fazer entrevista. azar é dele. Eu quero saber dos profissionais o que vai resolver dos nossos pepinos estruturais. E isso está incomodando. Falei, inclusive, dos presidentes, o primeiro vice, que é o Stabling, que é aliado de primeira hora do Augusto Melo, que está incomodado pela ausência de espaço nas decisões. Ele está deixando nos profissionais. Os profissionais estão tirando espaço dos políticos. E aí, meu amigo, você acha que essa confidencialidade, essa questão de portas fechadas e polícia não é uma cintia ao torcedor, porque tira exatamente os posicionamentos de, eventualmente, questionar o que o torcedor queria um CEO. Agora já era. Bom.